e aí galera do facebook beleza é pessoal também do youtube mais um mp4 play aqui esse aqui é o tem fec d01 igual um outro aí que eu já coloquei aqui um outro vídeo né só que a diferença é que o outro enviei com fone de bluetooth diferente né então é tem dois dias né então esse é o tem fec d01 16 giga de memória interna suporte para cartão e até 128 giga tela de 1.8 polegadas tem bluetooth sete tipos de equalizações é suporte para 28 idiomas incluindo português brasileiro né incluindo português brasileiro e todo de metal é eu vou abrir aqui a caixa só para mostrar para quem não viu né aqui o mp4 bem embalado cabo usb para carregamento pode ser usado a caixinha de qualquer celular só vai o cabo usb vai um fone um fone original net em fec o fio manualzinho chinês para tirar o mp4 aqui olha que mp4 bonito mp4 estiloso aí ele é estilo iphone bem pesado tudo de metal tem essa chavinha que a é é um cadeado para você colocar quando você puxa essa chave você não consegue mexer nas configuração dele não consegue mexer em nada a entrada é para o cartão sd de até 128 giga né tá aqui a parte de trás de loja mp4 tem fé que é 16 giga de memória interna beleza aqui do lado de cá tá o botão de volume mais e menos é o botão de volume mais e menos esse é próprio botão aqui de volume mais e menos ele pode ser usado para ligar e desligar viu e o microfone também beleza não tá aí ó tem fé que de 01 então vai esse mp4 nesse pacote aqui que eu fiz vai esse mp4 até o mesmo do outro vídeo mas esse fone de ouvido aqui ó esse aqui é o e 11 é o tws e 11 né bluetooth 5 versão 5.0 a diferença de que você está carregando os dois fones de ouvido você está deixando carregado o nobreitor 5.0 o cabo usb para carregamento o manualzinho é e 11 e 11 e w s o manualzinho dele a caixinha não vem mais nada e vem ele aqui dentro também é o carregamento é feito dentro dessa própria caixinha aqui é você conecta o cabo aqui coloca para carregar ao mesmo tempo que você está carregando os dois fones de ouvido você está deixando carregado o nobreitor 5.0 que tem uma bateria interna para quando você sair e levar ele aí ele descarregar no meio da viagem você coloca aqui dentro da caixinha ele carrega novamente entendeu e aí tem uma hora que descarrega também esse esse nobreitor 5.0 então na hora descarregar só conectar no carregador novamente tá aqui o juiz fone de ouvido né deixa eu ver se eu tiro ele aqui que ele é bem aqui ó os dois fones aqui a diferença desse do i11 pro i14 é que o i14 é sensor de toque para ligar você só passa o dedo aqui e segura né aí ele vai liga o i14 esse daqui não esse daqui já tem os botõezinhos ó ó botãozinho aqui entendeu você aperta aqui liga ele ó vou apertar ó ele vai começar a piscar aí tá piscando tá ligado entendeu então para desligar uma coisa aperte segura beleza então você coloca aqui no ouvido né tem um lado certo se você inverter não encaixa direito no ouvido tá aqui se você você usa ele tanto com esse mp4 com qualquer outro mp4 e você pode conectar também para ela com seu celular entendeu então quando ele está conectado com qualquer mp4 desses modelos que eu falei que eu tô falando para vocês é o tem fé que ser 11 é de fé que tem fé que ser 11 é tem fé que de 01 tem fé que ser 12 é ruizu né x06 com qualquer mp4 que você conectar com 5 6 metros depois de 5 metros se tiver muito obstáculo que tem ou não obstáculo dependendo do lugar ele vai falhar então é mais ou menos em 6 metros para não ficar falhando né se não se tiver obstáculo se tiver obstáculo pode ser que vá mais um pouco que isso daí é então uns 5 6 metros é conectado com qualquer mp4 desse daí porque o alcance do bluetooth desses mp4 de qualquer mp4 desse daí é reduzido né agora se for com o celular tanto faz esse fone de ouvido como esse aqui é o i11 tanto faz o i11 como o i14 ou o x t11 qualquer um deles no celular ele vai de 10 a 11 metros né por conta que o alcance do bluetooth do celular é maior então no celular tem um alcance maior de 10 11 metros em qualquer outro mp4 5 6 metros para não ficar falhando beleza então você colocou aqui ó a pessoa fez a ligação para você quer que você vai nessa aqui ele tem um botãozinho a chave aqui parecido com outro só que com a chave na hora que a pessoa ligar que ficar tocando ele ele vai fazer igual e 14 vai começar a contar né em inglês né o antigo entendeu e vai ser uma conta até 10 e aí vai depois se você não atender ele vai ficar fazendo aquele barulhinho de chamada né então aí quando você quiser atender quiser atender aperta nesse botãozinho aqui já faz o atendimento automático você pode estar com um celular longe longe né você consegue atender na hora de encerrar a ligação a mesma coisa aperta no botão também do jeito e tanto faz ser do lado como o tanto faz o lado esquerdo como direito ele atende e desliga do mesmo lado e do outro lado faz a mesma coisa tá beleza então é isso aí é isso aí vai nesse pacote é o que tem fé que de 01 muito bonita que mp4 bonito eu sou fã de mp4 não tem jeito não eu quero correr deles mas eles correm para cima de mim qualquer maneira então é o de 01 16 gigas vai acompanhado com o carregador é com um cabo usb de carregamento o manual um fone original tem fé que confio mas o i11 é o diferencial aí beleza é isso aí obrigado para todos vocês aí agradeço a todos vocês no facebook e do youtube então se você quiser encontrar lá é só colocar no mercado livre vou repetir é você coloca mp4 player é tem fé que de 01 16 gigas preto de metal e você vai encontrar esse esse mp4 aí se alguém não comprar permito que você né é obrigado aí pessoal a louco